A Steam vem e se supera de novo, eles estão agora, mano, essa é uma das notícias mais impressionantes do universo dos games na atualidade E é muito simples, a Steam vai te reembolsar caso o jogo que você comprou não funcione no seu computador Ou caso você não goste do jogo, pois é, jovem É o seguinte, a gente vai esmiuçar essa notícia nos mínimos detalhes Porque a Kotaku fez uma matéria metendo, não metendo pau, mas levantando pontos negativos sobre essa iniciativa da Steam Que é uma das melhores iniciativas que a gente já teve no universo game Então eu vou desmiuçar realmente a notícia pra vocês e a gente vai avaliar ela imparcialmente A gente vai pensar sobre todos os pontos negativos e positivos, então não saia daí Resumidamente a notícia é exatamente isso A Steam agora lançou uma política de reembolso, de refund Eu vou deixar o link aí na descrição, eu só achei em inglês, pelo menos até a hora que eu gravei esse vídeo Se por acaso depois eu achar em português eu posso também, ok? Como que vai funcionar? Se em até 14 dias você tiver menos de 2 horas jogadas, ou seja, eu comprei o jogo Durante 14 dias eu não cheguei a jogar 2 horas Eu posso ir lá pra Steam e solicitar o reembolso do mesmo Por que motivos você ficaria 14 dias com o jogo e jogaria menos de 2 horas com ele? Porque ele às vezes não funcionou no seu computador Porque você às vezes não gostou do jogo Você vai ter dentro desse prazo de 14 dias Se você não chegou a jogar 2 horas do jogo Você pode solicitar o reembolso da Steam Cara, a princípio parece perfeito, né? Aí o Kotaku veio e lançou um texto desse tamanho E eu li tudo, porque eu fiz questão de ler tudo Porque falava dos pontos negativos Então eu li um texto desse tamanho na Kotaku Pra saber o porquê que isso talvez tivesse um ponto negativo E eu até entendi o que eles falaram Mas eu não acho que seja uma preocupação nossa Ou da Kotaku ou de qualquer um Criar polêmica em cima da melhor decisão para os games que já tiveram Já tivemos nos últimos tempos Kotaku falou que a notícia é boa Por exemplo, pra quem comprou The Witcher 3 Que é um jogo de 300 horas E 2 horas no The Witcher não é nada E aí você não conseguiu jogar porque você teve algum problema Até mesmo porque você não gostou É um jogo caro, de 300 horas E que talvez você realmente se arrependesse da compra dentro desses 14 dias E isso aí nada seria mais justo do que você conseguir esse reembolso Eles apontaram duas preocupações Aliás, três Bom, duas preocupações maiores A primeira é comportamento de usuário Quer dizer, com 2 horas tendo aquele software no seu computador O que será que o usuário consegue fazer com ele? Às vezes até mesmo craquear o jogo Às vezes pegar todos os arquivos do jogo Opa num torrent E devolver o jogo Então a main concern do Kotaku nesse ponto A principal preocupação da Kotaku nessa matéria que eles fizeram Foi realmente pontuar de que o comportamento dos usuários Do consumidor pudesse não ser digno Então o cara ia se usar disso pra poder facilitar a pirataria Segundo ponto apontado E desse eu acho até válido Mas que é extremamente simples de resolver É o fato de que pequenas produtores de jogos indie Ou de jogos menores Por exemplo, o Metal Gear Solid e Phantom Pain Não, não é o Phantom Pain O Phantom Pain é um jogo full, né? O Metal Gear Solid Ground Heroes Teve que era possível você zerar em até 40 minutos Em teoria, se você comprar um jogo e zerar ele até 40 minutos Você pode solicitar o reembolso pra Steam E a Steam, de acordo com o que eles estão se comprometendo Pode te ceder esse reembolso Ou seja, deve te ceder esse reembolso E que eles achavam que isso pudesse prejudicar empresas menores Empresas que produzem jogos de linha indie, né? De linha mais curta Com outro tipo de proposta Às vezes uma experiência muito mais curta E que isso quebraria as empresas Pois ia gerar nessas empresas uma regra De ter um jogo que tenha pelo menos duas horas de duração Para que você produzisse esse jogo E lançasse ele na Steam Isso surpreende que uma das mídias mais antigas Com relação a games Que é o Kotaku Na verdade é cultura nerd, né? Mas enfim Eles são realmente bem fortes nos games Que me surpreende muito Que eles noticiem isso De maneira desnecessariamente polêmica Indelicadamente induzindo as pessoas A se comportarem mal, certo? Cara, eu sou um maluco bosta no meu quarto Falando sobre notícias E nem por isso eu vou chegar aqui E vou sair descendo além de qualquer coisa Sem pensar um pouco no mercado dos games E o que isso significa pra eles Por que que a Kotaku Dizia o direito de postar qualquer merda Quando o assunto é isso? Só que tá com o site que eu acompanho, tá? Só pra deixar bem claro Eu só fiquei bem chateado realmente com essa matéria Porque obviamente não expressa nada Do interesse dos gamers nessa matéria Primeiro ponto Comportamento do usuário O comportamento do usuário Não é essa política de reembolso Que vai dizer algo Ou não dizer algo sobre isso Na verdade Quando você cria um sistema de reembolso E você seguir isso Na moral Você acha que a Valve Ia transformar isso numa várzea? Você acha que se você comprar 3 jogos E os 3 seguidos Depois em menos de 2 horas Desde 4 dias você devolver Você acha que a Valve Não vai abrir o olho pra você? E outra Todos os produtos individualmente No mundo do mercado consumidor Necessitam de uma política de devolução, cara Qualquer coisa É seu direito do consumidor E a Valve tá simplesmente se adaptando a isso E nem por isso Isso é uma grande sacanagem Das empresas, sabe? As empresas podem impor regras Pra regulamentar Essa política de devolução E não sofrer prejuízo com isso Por exemplo Uma loja de roupa Fala que você não pode tirar a etiqueta Então a não ser que você queira Comprar a camiseta E ir pra balada com a etiqueta pendurada Pra depois voltar e devolver E ter o reembolso do seu dinheiro A loja não vai aceitar Se tiver marcas de uso Ela não vai acertar Se tiver rasgado Alguma coisa do tipo Ela não vai aceitar Então assim Tem N motivos Que vão fazer a loja E recusar a fazer a devolução Se chegar ao ponto Do jurídico Ou alguma coisa do tipo Normalmente Indúbio pro réu Na dúvida Sempre um juiz vai Pro lado mais fraco Que normalmente é o consumidor Mas se a empresa Conseguir provar De que a pessoa está errada A pessoa está agindo de má fé Essa devolução não é obrigatória Certo? Então o primeiro ponto é Que a Steam detectando O mau comportamento de um usuário Ou seja Que o cara compra o jogo E devolve ele Principalmente porque ele queria Fazer uma cópia dos arquivos Ou craquear Ou seja lá o que diabo O cara queria fazer com o jogo A Steam vai banir esse usuário E ninguém quer perder O usuário na Steam Então fiquem tranquilos Que se o cara For mau caráter A ponto de querer Usar dessa política De retorno Pra ter benefício próprio Ele vai se prejudicar Então não tem que ser A preocupação da Kotaku Beleza? A segunda preocupação É de que todo Da questão dos jogos Que agora vão ter que ter Pelo menos duas horas E que isso pode prejudicar As empresas de desenvolvimento De jogos índios Tá, é um pouco mais argumentável É um pouco mais pesado Isso que ela falou Até porque realmente Isso pode prejudicar Empresas índias Que querem fazer jogos Que durem menos de duas horas De alguma maneira Isso realmente pode ser Prejudicar a venda Desse produto Mas, mais uma vez Entramos nas políticas De devolução Se aquele usuário Steam Que normalmente o cara Não fica mudando E criando vários usuários Steam Se aquele usuário Steam E tem IP E tem outras maneiras De descobrir Se aquele usuário Tá comprando jogos índios Que tem duração De menos de duas horas Terminando os jogos Porque a Steam Tem como saber Se você chegou ao fim De um jogo ou não E devolvendo A Steam também Pode brigar Com relação a isso Aliás, política de troca Também serve Pois alguns produtos Você não pode devolver Então, se você comprar O jogo E aí é só a Steam Deixar um aviso Deste tamanho No topo Este produto Não passa pelo processo De reembolso da Steam É simples Sabe o texto da Kotaku Desse tamanho E lá no finalzinho Eles falam Que realmente é algo bom Para a indústria dos games É só pensar Só no lado positivo Nessa matéria Não tem lado negativo Afinal de contas A Steam não precisava Fazer isso Eles estão fazendo isso Pensando no consumidor Então não faz sentido A Kotaku vir E criar uma lista de problemas Como se a própria Valve Que é a maior influenciada A maior vítima Da sua própria decisão Não tivesse pensado nisso Talvez a explicação simplista No site da Valve Falando que se Dentro de 14 dias Você não joga duas horas Você pode trocar Por independente do motivo Tenha assustado um pouco Mas também é uma puta Estratégia de marketing Porque praticamente Nenhuma empresa de jogo digital Faz isso E a partir do momento Que a Valve Que a Steam faz isso Se torna oficialmente A melhor opção Para você comprar os seus jogos Então na moral É só isso que eu queria falar Para vocês Agora eu quero saber A opinião de vocês Eu sou 100% a favor Eu acho que a Steam é foda E implantar essa política Deixou ela mais foda ainda Sabe o campo dos comentários? Deixa lá a sua opinião Porque eu leio E eu gosto de ler O que vocês acham Tem inscritos meus Fazendo participações Incríveis nos vídeos Textos consideravelmente grandes E muito lógicos E muito sensatos E sem briga Eu estou muito feliz Com o que a gente tem Nos comentários Então deixa você também O seu comentário aí Beleza? Aproveita nos comentários E fala aí Se tem algum jogo Que você comprou na Steam Que você gostaria de devolver Infelizmente essa política Só serve de uma certa data em diante Que como eu falei Tem esse prazo dos 14 dias Que a maioria dos jogos Que eu me arrependi Já não batei mais esse prazo Mas é isso aí Quero saber sua opinião Deixa aí nos comentários Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu Um abraço do Patofi